Ele acha que não precisa cair na coisa aí Tá tão bagulho, o cara vai assinar Agora pra descer, vai cansar o... Com aquele paradinho, ele dá uma paradinha, é... Ele vai cansar, o vai cair, o pijão vai cair Ele não tá conseguindo segurar, ele apoiar a mão ali, ele consegue tirar Ele tá aguentando mais, ó, vai cair, ó Ó, tá fazendo as pernas Agora aí vai descer, ó Vai cair, ela não pode cair Aí, João, passa aí pra cá Aí, mano, o cara não travassa Não acredito que assim não bagulho desse É... 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 A CIDADE NO BRASIL